O Tribunal Superior do Trabalho realizou cerimônia de posse de novas servidoras e servidores. Os analistas da área judiciária serão lotados nos gabinetes do tribunal. Ao todo foram empossados 27 novas servidoras e servidores em cerimônia realizada na sede do TST em Brasília. O sentimento dos recém-empossados era um só alegria. É muito emocionante a recepção do pessoal desde o momento que a gente veio aqui para apresentar os documentos, exames médicos, um carinho muito grande. Estou muito feliz de integrar esse time com essa receptividade e com os servidores tão gentis e atenciosos. Sempre foi o meu sonho trabalhar neste tribunal. Eu fiz diversos concursos da área trabalhista, mas sempre optei por seguir a carreira aqui no TST. Então é muito emocionante e eu me sinto muito feliz e realizada. A nomeação só foi possível em virtude da sanção da Lei 14.582, de maio deste ano. O dispositivo criou 270 cargos efetivos no TST. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do CSJT, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou que a chegada de novos servidores coincide com o aumento de demanda do tribunal. Essa ocasião era muito aguardada por todos nós. Já há quase uma década tramitava o projeto de lei que criava novos cargos no tribunal. E como todos sabem, nesse período o volume processual cresceu muito e, de fato, é uma ajuda extremamente bem-vinda. E especialmente bem-vinda por se perceber um grupo jovem, entusiasmado, muito preparado, porque as provas foram realmente muito difíceis. E, claro, revestidos da sensibilidade que se faz necessária para o trabalho com um tema tão importante quanto a justiça social. O diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Cláudio Brandão, também participou da cerimônia. Ele desejou sorte aos recém-empoçados. O tribunal se engrandece com a chegada da primeira leva, digamos assim, dos servidores que serão nomeados, esses que já foram os demais que serão. E, certamente, esse grupo de pessoas contribuirá bastante para o nosso trabalho. Eu costumo até dizer que, muito mais do que o trabalho, serão pessoas que agregarão as suas vidas ao próprio tribunal. O tribunal os recebe de braços abertos. O Cefarte está preparando um curso muito bacana, um curso muito interessante, por vista das atividades que terão nos próximos 30 dias. Um período de formação importante, porque eles se sintam bem acompanhados pelo tribunal. E é um momento de felicidade para todo mundo.